Tem muitas pessoas, bispo, que demonizam o conselho tutelar. O conselheiro tutelar dizendo que o conselho tutelar é para tirar os filhos da mãe. Porém, o que as pessoas precisam entender é que o conselho tutelar não é o inimigo da família. Ele não é o inimigo da mãe dos pais. Ele é um amigo, ele é um parceiro. Ele está ali para poder trabalhar em conjunto para proteger aquela criança. E a criança só é retirada do convívio da mãe? Em que situações? De negligência.